E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Red Dead Redemption 2, galera. Dessa vez eu tô começando nessa camerazinha daqui, porque o iniciozinho do vídeo bugou e não pegou a minha intro, tá certo? Enfim, se você curte Red Dead Redemption 2 aqui no canal, não esquece o likezinho maroto. E se você é novo, não esquece de se inscrever, beleza? Pra não perder mais nenhum vídeo. E manos, hoje, vocês já viram aí no título, eu vou mostrar pra vocês como e onde pegar um chapéu pirata nesse joguinho lindo que é o Red Dead Redemption 2, beleza? Então, velho, já deixa o seu likezinho aí e partiu. Então, manos, só vamos. Aqui em frente tem uma ilha, tá legal? Ih, rapaz. Tá com cara de ter uns negocinho ali. É, peixe isso, ó, tá. Achei que era um jacarés. Enfim, aqui de frente tem uma ilha. Lá, eu consigo atravessar com meu navio, olha. Quem dera se tivesse um navio, eu consigo atravessar com meu cavalo? Eu não sei... Ah, o cavalo... Nada! O cavalo nada, galera! Mano, eu vou atravessar isso aqui. Vou torcer pra não ter jacarés, né? Porque se tiver, já era. Perdemos um cavalo, né? Eu vou até a ilha. Tá certo? Eu não sabia que o cavalo nadava. Caramba, que legal. Ó, calma. Mas o problema é que gasta bastante stamina, né? Eu consigo ir devagarzinho sem... Não consigo ir devagarzinho sem gastar, calma. Eu consigo descer. Tá legal. Ele vai voltar pra terra. Filha da mãe! Pra voltar, você tem fôlego, né, ô safado? Eu ia tentar alimentar ele na água mesmo. Enfim, vamos nadando até lá. Tá certo? E, caras, lá na ilha nós vamos encontrar um navio quebrado. Tá certo? E dentro de lá vai ter o boné, o chapéu. Eu vou mostrar pra vocês onde é que fica exatamente. Beleza? Que isso, mano? Ah, eu tô sem fôlego. Tá, calma. Calma. Fica paradinho. Eu consigo comer alguma coisa? Acho que não. Não. Caramba, galera. Oh! Relaxa aí, mano. Eu vou nadar assim mesmo. Perder um pouco de vida. Fazer o quê? Que isso? Sua base de fôlego está vazia, é? Mas ele não recupera? Caramba, galera. Noção de disfarce. Tônico de fôlego. Deixa eu tomar isso aqui. Eu consigo tomar? Não consigo tomar. Caramba, galera. Não consigo comer. Eu vou morrer. Que isso, cara? Só deu estar na água. Oxi! Olha, se afogou. Mano, eu dei quatro braçadas e ele morreu. Tá? Quatro. Caraca, mano. Que bizarro, velho. Vamos lá, galera. Vamos fazer de novo isso aqui? Eu vou fazer o seguinte. Olha só. Primeiro eu tenho que comer, né? Senão eu vou morrer. Ó, comeu. Deixa eu comer mais. Tá legal. Agora é... Eu preciso encher fôlego aqui. Enche esse fôlego aí, rapá. Enche esse fôlego aí, rapá. Ah, ele enche só em volta, né? Eu estou gastando à toa. Beleza. Beleza, cara. O que eu vou fazer é o seguinte. Peguei um bônus aqui de fôlego. Eu vou até o meu cavalo. Vou alimentar ele. Só pra ter... É, ó. Ele está com o fôlego vazio. Tá legal. Encheu. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu estou com o meu fôlego. Diferentão. Estou com ele forte. Tá certo? Deixa eu até tomar mais um. Aqui. Tomei. Tá? Vamos lá. O que eu vou fazer é nadar com o cavalo até... Eu estou num ponto mais próximo da ilha. É possível, tá? Eu vou nadar até ali. Até a terra. Tentar nadar até a terra. Tá certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, gasta muito fôlego você nadar, mano? Que isso? Olha, já gastou. Vai ficar lento agora o cavalo. Não, não ficou lento, mas... Ele está perdendo fôlego a rodo. Mas já conseguimos subir na terra. Beleza. Conseguimos subir na terra. Isso. Show. Eu vou largar aqui. Vou alimentar o meu cavalo. Olha, ele está morto, mano. Ó, vamos acalmar ele. Que isso, velho? Eu bati no bicho. Eu só queria... Eu queria afagar ele, mano. Eu bati no bicho. Como assim? Tá, ele ficou calmo. Agora eu vou alimentar ele. Vínculo com o cavalo aumentado para nível 3. Beleza, nós vamos... Para essa outra ilha daqui, galera. Que é aqui que a gente tem que ir. Ó, tem um naviozinho ali. Legal. É para cá que a gente tem que ir. Vamos lá. Vai, cavalinho. Beleza. Chegamos aqui. Olha, eu matei alguém. Caraca. Um bicho. Tá legal. Chegamos aqui, galera. Olha só. Vamos lá. Estamos nessa ilhazinha. O que a gente tem que fazer é ficar... Deixa eu dar uma olhada rapidinho. Nesta ponta daqui. Bem aqui, tá? Eu vou a pé até lá. Porque o meu cavalo já está morrendo. Mentira. Ah, não. Ele está com fôlego. Eu vou de cavalo até lá, tá? Não preciso nadar nem nada agora. Vamos nessa. Só sei que para voltar vai ser um sacrifício de novo. Olha ali, galera. O navio. Dá para ver esse naviozinho pirata aqui destruído. Tá certo? Mano, é um easter egg também de um navio pirata, né? Mas ali dentro tem um chapéu pirata, galera. Só vamos. Lembrando aí, você curte Red Dead aqui no canal. Não esquece o likezinho maroto. Você que é novo, não conhece o canal, mano. Se inscreve, né, velho? Tamo junto. Bem, só o que nós temos que fazer é entrar aqui. E saquear um baú. Deixa eu ver. A gente vai encontrar, né? Vai andando e vai encontrar um baú para ser saqueado, né, galera? Se eu não me engano, tem que passar por cima disso aqui. Isso aí. Ah, tá bem aqui, ó. Ó, chapéu, trocar. Olha! Um chapéu de pirata. Deixa eu chegar no claro ali para vocês verem. O chapéu, mano. Não era um baú. Ele estava solto, na verdade. Olha isso aqui, galera. Deixa eu aproximar aqui a tela. Mano, olha isso. Eu peguei o chapéu pirata, galera. Mano, muito da hora. Pessoal, é só isso aí mesmo. É um videozinho bem rápido. Só para mostrar onde é que fica, tá certo? Mostrando novamente onde fica. Fica nessa ilha daqui. Perto desse Clemens Point. Tá certo? Ah, eu acho que tem um barco aqui. Tem cara de ter um porto aqui. Eu podia ter pego o barco. Enfim. E fica bem ao sul, sudeste. Do... De Valentine. Que é a nossa primeira cidade. Beleza? Mano, se não tiver nenhum barco aqui... Eu tô em dúvida. Não sei se tem. Se não tiver nenhum barco aqui... Vem até aqui. Nada até essa ilha que é mais próxima. E aí nada até aqui. Tá certo? Porque nadar pelo jeito é a mesma coisa que morrer aqui. Se der quatro braçadas, você tá morto. Tá ligado? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido aí mais um vídeo. Conseguimos um chapéu pirata aqui no jogo. Beleza, galera? É isso aí. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.